Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai continuar melhorando nossa CLI. No vídeo anterior a gente trabalhou no menu e agora a gente vai colocar algumas funcionalidades extras no nosso menu, tá bom? Então se você não se inscreve, eu se inscreve e marque o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e eu também vou postar os vídeos anteriores para que você possa acompanhar, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui em modo de apresentação, deixa eu tirar isso aqui que a gente não precisa mais, a gente tem aqui o nosso menu, né, que a gente fez, se eu entrar aqui no BB8, desculpa, só BB, então a gente tem aqui aqui no nosso menu, né, se eu fizer um BBQAOps, ele vai me dar isso aqui do K-Ops, ele vai me dar a lista dos repositórios e que é justamente a mesma coisa que ele vai fazer o BBQAOpsShow, aí que ele só vai mostrar isso aqui, aqui, mas se eu só fizer BBQAOps, ele já me diz a lista de coisas aqui para que eu possa já saber o que é que eu posso usar aqui como alias, né? E aí aqui, é isso aqui que a gente já implementou, no vídeo passado eu mostrei como é que a gente fez esse menu e esse código aqui de mostrar todos os repositórios, aí eu vou mostrar, postar o vídeo aqui para que você possa acompanhar e a gente vai fazer agora o abrir, né, como é que eu vou abrir esse conteúdo, né, no browser, enfim, o que for então, o que é que a gente vai fazer aqui, eu vou criar agora o Open né, que é justamente, e eu já vou fechar aqui, né, que é justamente isso aqui eu vou, o parâmetro, o primeiro parâmetro que é o Open, é o parâmetro 1 e o segundo parâmetro é o 2 então, o que eu vou fazer é um alias recebe parâmetro 2, beleza e aí agora o que eu vou fazer é eu vou logar o conteúdo para o modo de debug, né, esse log é para o modo de debug quando a gente tiver um problema alias given e o alias que a gente recebeu foi alias beleza? Ótimo então, quando eu estiver debugando, eu vou poder ver qual foi o conteúdo que eu recebi e agora eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que ver o que é que eu vou fazer, tá e aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer se o repósito, o conteúdo existe, o repositório está aqui, né então, o alias que a pessoa vai passar é que o Cumber, é Shell, é Java, é Docs, né que é justamente isso aqui, que o Cumber, Docs, Java, Shell então, se existir o alias, faça algo se não existir, não faça então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer se existir ripples, né e esse alias está dentro de ripples porque eu estou carregando aqui o ripples eu também expliquei isso no vídeo anterior se existir o ripples dentro se existir, na verdade, o alias dentro de ripple que isso aqui é um array então, o que é que eu vou fazer? Se existir alias, né então, se existir ele, o que é que eu faço? Eu vou abrir, fazer um open file tá bom? Se não existir, caso isso aqui não exista, aí o que eu vou dizer é dar um show all tente carregar esse conteúdo esse open file tá dentro de, deixa eu ver se eu lembro, ele tá dentro de environment, se eu não me engano exato, que é uma função que já vem do framework que define o que é pra gente fazer se o negócio existir, tá vendo? Ele já faz um se for o sx, faça um open se não for o sx, faça outra coisa então, ele já tem uma lógica pra caso você esteja com um sistema operacional diferente por isso que eu estou usando ele se não fosse assim, era só fazer um open então, por isso que eu estou usando o open file ótimo, então isso, eu já posso vir aqui fazer um bb qaops open docs e ele vai abrir o docs pra mim tá bom? Se eu fizer um cucumber, ele vai abrir o repositório do cucumber pra mim e eu posso usar isso pra abrir incognito também, né? uma janela oculta, enfim ótimo então, já de cara, a gente já tem essa funcionalidade funcionando a próxima é se a pessoa não passa o open, né? será que como eu tenho só só o alias que, enfim, eu posso fazer aqui bbqaops docs e aí, pum, ele já abre um pouco menos semântico um pouco menos semântico, mas sim então, o que é que eu vou fazer? eu vou colocar aqui asterisco não é isso? e eu já vou dizer que asterisco é qualquer coisa, né? se a pessoa passa qualquer coisa aqui, ele vai tentar validar um show no asterisco vai cair qualquer coisa que não seja show ou open, né? qualquer coisa fora desses dois ele vai cair no asterisco e aí, o que é que eu vou fazer agora? eu tenho que se a pessoa como é que é um coringa eu já tenho que validar um pouco esse conteúdo se a pessoa não passar nada eu não posso fazer, né? nada, né? porque, por exemplo um coringa seria válido isso aqui por exemplo ele vai cair aqui no asterisco então mas eu não quero fazer nada eu não quero fazer algo se ele não coloca um valor propriamente dito, sabe? então, o que eu vou fazer é eu vou validar eu vou botar aqui o alias duplicar isso aqui que é o alias, né? que a pessoa está passando se esse alias for uma string vazia o traço z verifica uma string vazia se esse alias for uma string vazia o que é que eu faço? eu retorno eu paro aqui mesmo certo? se não eu vou repetir isso aqui ah, não assim fiz errado eu vou duplicar e puxar essas duas para baixo se não eu vou fazer esses dois eu poderia fazer um if else mas, enfim então vamos testar aqui se eu fizer só QA Ops ele só mudou o conteúdo se for uma string vazia eu né? se for eu passar algo ele não faz nada porque ele não identificou ele caiu justamente que não existe o conteúdo né? se for docs ele aqui não funcionou porque eu fui olhar eu coloquei errado aqui né? esse parâmetro 2 não existe nesse caso o parâmetro 2 existe no open né? então se eu faço um BB QA Ops QA Ops é o parâmetro 1 docs é o parâmetro 2 então aqui eu não posso validar o parâmetro 2 porque eu estou assumindo que a pessoa não está mandando o parâmetro 2 né? aqui é o parâmetro 1 aqui é o parâmetro 2 então aqui tem que ser parâmetro 1 aí agora vai então se eu só faço QA Ops ele vai me mostrar o ele ele vai me mostrar o conteúdo né? é do 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 QA Ops se eu passo algo qualquer coisa diferente ele vai mostrar também o conteúdo do que ele está dizendo ó se agora aqui se o ele está vazio ele já retorna e ele faz o que ele tem que fazer é com só o QA Ops né? que é o o menu do QA Ops se não existir que foi o algo eu coloquei algo aqui se não existir que não existe algo ele vai dar o show all que foi o que ele fez ele não existiu e ele deu o show all e se eu boto docs ele vai abrir o docs no browser tá bom? é aqui eu vou fechar aqui só para ficar bom e é isso que eu queria mostrar para vocês então a gente tem agora o menu do QA Ops mas Rafael para que isso serve? veja você de cara já tem os conteúdos importantes você entrou uma pessoa nova na sua equipe e logo de cara os links estão na CLI baixa a CLI e está tudo ali se a pessoa quer colocar isso nos favoritos dela ou não enfim aí fica o uso dela mas de cara já tem um local oficial com todos os links importantes o que a gente vai fazer no próximo vídeo é conseguir baixar eu posso chegar agora e dar um comando para baixar todos os repositórios eu quero pegar todos os repositórios do projeto então está aqui eu faço download all e ele vai baixar todos os repositórios do projeto para mim sem eu ter que enfim de um em um também então tem vários usos e aí vai eu só estou mostrando algumas coisas e o resto vai da criatividade necessidade de cada pessoa tá bom então muito obrigado por ter assistido se você gostou dá o legal é bem importante que você dê porque é assim que o canal pode continuar crescendo e se você não se inscrever eu se inscreve marque o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e eu vejo você no próximo vídeo obrigado tchau